E aí rapaziada que assiste o Aftermath estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal Unboxing dessa edição limitada do jogo azul, que no primeiro momento é muito igual a edição anterior Só que essa é com peças de chocolate e tem umas regrinhas novas Lembrando que esse vídeo é um recorte do unboxing ao vivo que rolou lá na Twitch TV do Aftermath Onde eu mostro tudo em tempo real, sem corte, sem edição, sem nada, aqui a gente dá uma editada pra ficar mais dinâmico Então se você quiser ver ele na íntegra, lá na Twitch TV, durante 3 meses fica disponível E eu quero te lembrar o seguinte, já começou a votação do prêmio Ludopedia, você pode no link aqui na descrição E votar no Aftermath, na mídia audiovisual e na mídia de... mídia social? É, audiovisual e mídia social, vota na gente pra fortalecer a criação de conteúdo no YouTube, na Twitch TV e no Instagram Vai lá fortalecer o Aftermath E se você quiser ajudar a gente também na nossa criação de conteúdo, você pode ir lá no PicPay e procurar por AftermathBG E escolher qualquer um dos 3 planos que te ajuda a gente absurdamente Assim que receber a notificação, já te coloco no nosso grupo do WhatsApp E você já vai estar participando de 4 sorteios mensais pra quem é apoiador aqui no canal Então vai lá no PicPay, procura por AftermathBG e fortalece nós E eu quero agradecer também nossos patrocinadores regulares A Tavula Games, essa loja online segura, onde você vai comprar o seu jogo com tranquilidade A Márcia vem brulear com todo carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil A Turd, que agora tem 3 bolsas com 3 tamanhos diferentes pra carregar sua coleção com tranquilidade pra qualquer lugar E uma dessas bolsas eu sorteio todo mês pra quem é apoiador do canal E também tem a Gurina 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados Pra imprimir e deixar seu jogo bacanão, bonitão, em cima da mesa E agora tem adesivo pra tacar naquele nipple, que fica com uma cor só feião Aí tem um adesivo bonitão pra tacar ali, deixar ele bonitão na foto que tu vai tirar e botar lá no Instagram Na descrição do vídeo tem um link pra todo mundo, vai lá, dá moral, pra quem dá moral, pode ter match Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá joinha, parte o unboxing azul mestre chocolate Ou vai ser só azul chocolate? Vamos falar desse jogo aqui, ó Azul, mestre chocolate Gatinho, eu sou suspeito pra falar, sou muito fã do azul, sou maluco pelo azul, né E esse, cara, olha só essa parte de dentro aqui de amor dos componentes Se esses componentes de chocolate não vai dar gatinho, não Azul, mestre chocolate E de 2022 Designer, o grande Mikael Prislin, né, um dos grandes designers mundiais Lançado no Brasil pela Galápagos Na gringa pela Next Moon 45 minutos, 2x4 jogadores Tá classificado como jogo família, né, um jogo abstrato, colocação de peças Construção a partir de modelo É um jogo que parece ser muito com azul clássico, tá Esse aqui é uma edição limitada dele Agora, sem o plástico, ó, pra vocês poderem ver Sem reflexo Meu irmão, se esse chocolate aqui não te dá gatilho De tu meter a mão aqui e sair comendo isso aqui num doido Bom, jogar com o M&M, mano Jogar com o pote de sorvete aqui Jogar isso dentro do pote de sorvete Azul, mestre chocolate E Ó É aquela caixinha padrão, o tamanho do azul Tá, caixa de 26x26 Abriu a caixa Não podia ter o cheirinho da Lindit aqui Quando a gente abre aqui Vem aquele cheirinho da Lindit Abriu É isso aqui que você dá de cara, ó O manual azul do azul mestre chocolate Abriu Cara, ele é o azul normal, né Só que é de chocolate, né Ele é o azul normal, só que é de chocolate Não é isso? É É É uma edição de punicionador Do azul normal Só que com chocolate Aqui tem aqui a variante de fábricas especiais Aí tem uma variantezinha aqui, né Abriu Vem aqui Os tiles Saiu zero estresse, ó Zero estresse Bonitinho Ah, e tem um lado que é a cor de cada um Deve ter alguma putaria aqui desse lado, né Tem Tem alguma sacanagem O outro lado, né Deve ser a tal da variante, ó Que bom que tem uma coisinha diferente, né Os tablôs Num primeiro momento Parecem ser a mesma coisa A pontuação Esse é o lado com layout Esse é o lado sem layout E vem quatro tabuleirinhos Quatro Quatro pra cada um Obviamente O insert Exatamente igual ao azul Uma coisa que me lembrou agora é o seguinte A galera que tinha o O azul Comprou o azul lá no lançamento E jogou bastante, tá Jogou bastante O azul pode estar meio desgastado já, né Aí esse aqui vem pra dar uma Dar uma renovada Aqui os marcadorzinhos de ponto Que você já conhece Um marcadorzinho de First Player De quem pegou Tá com cara Que brilha no escuro E parece chocolate com menta, né Muito bom isso aqui, ó O saquinho da Mr. Cat Como meu brother Márcio Silva fala, né O saquinho da Mr. Cat, ó Pra colocar dentro Eles só deram um mole Né De não colocar nenhum dispositivo Igual ao do Sintra Que a gente vai colocando as peças separadas Pra depois voltar tudo aqui pra dentro direto, né Eles poderiam aproveitar isso aí Agora, meu irmão As pecinhas tão sacanagem, né Eu vou mostrar primeiro dentro do saco Isso aqui parece Que você comprou Na loja Tá levando pra casa Esse aqui que tá certinho Isso aqui é esculástico Isso aqui parece que tu acabou de comprar Na loja ali em Pernido Olha isso aqui Tá maluco Isso aqui agora E tu não tá vendo A barrinha de chocolate Porra, tá maluco Tá maluco Olha aqui Anda aqui Porra, vem cá Ah, essa aqui já que era zoada Essa aqui é o leite É que se eu não me engano Essas aqui tem mais peças, tá Porra, esquece Vamos abrir pra ver qual é Vamos abrir até porque Eu vou botar ele dentro da Olha isso aí Cara, isso aqui tem cheiro De leite Tava fudido Já tinha mandado esse aqui Já tinha dado merda Já tava chamando O corpo de bombeiros Tá aqui dentro O chocolatezinho Vamos guardar aqui E é isso Mexe chocolate O seu azul Com chocolate Se já dava gatilho Com azul antigo, amigo Com esse agora, maluco Esse agora, vai É gatilho toda hora Edição especial Baseada no azul tradicional Azul Mestre Chocolatinho